E aí galera do meu bloquinho, fala aqui amigo, e hoje eu tô aqui na minha casa novamente para apresentar um brinquedo super legal para vocês. Esse brinquedo é da Adjomar Brinquedos. Espera um pouquinho que eu já volto com ele. Galera, agora eu estou com esse lindo dinossauro que é um brinquedo da Adjomar. Ó, eu vou mostrar para vocês eu abrindo esse lindo brinquedo. Ah, inclusive, esse brinquedo é especial, porque ele não é só um brinquedo que se mexe, ele também faz sons. Legal, não é? Já abro para vocês. Agora pessoal, irei tirar o brinquedo da caixa. Olha esse desenho lindo desse dinossauro, pessoal. Não sei se dá para vocês verem o dinossauro inteiro, pessoal, mas ele é bem grande. Inclusive, já vem um botão para fazer o tarulho. Pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, ele está preso na caixa. Então, ah, esqueci de falar, ele vem com esse lindo cenário para você poder guardar ele. Olha que legal. Já volto. Galera, agora que eu soltei o dinossauro, não precisamos mais do cenário. E daqui a pouco usaremos o cenário. Como vocês podem ver, ele estava querendo falar e ele tem várias articulações. Tem articulações nos braços, nas pernas. E aí, ó, ele pode ficar assim, enfeitar seu quarto. Cara, assim, você pode brincar com ele. Ó. Bonito, não é? Ele pode ficar sentado. Legal, né, pessoal? Inclusive, como vocês já sabem, ele fala. Ou melhor, ele ruge. E, de repente, o dinossauro ganha a vida e você brinca com a Dijomar. Pessoal, vocês gostaram? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.